Fala rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aí no canal Caçadores do MS Aí ó, acabamos de chegar aqui na Na serva de paca Tamo fazendo uma manutenção aí ó Mas como vocês Vocês vai ver no decorrer do vídeo aí Já deu um frito já ó Olha aí ó, tá ali a danadinha A serva aqui também tá Só a bagaceira rapaziada Tá moendo moendo essa serva aqui ó Como tá bonita aí ó Ó o puleiro já tá ali ó Tudo arrumadinho no esquema Agora vai lá pra cima lá na serva dos porcos Mostrar o chiqueiro aí pra vocês lá Vamos ver se tá dando resultado Quem vai tá armando o chiqueiro lá Beleza? Vai acompanhando aí rapaziada o vídeo Lembrando aí que não tá inscrito No canal Já se inscreve aí Bora dar essa forcinha pra gente aí Vamos bater os 10 mil inscritos Com a graça de Deus Com a força de vocês né Conseguir essa meta Vamos Vamos conseguir essa Essa meta Pra nós começar a postar mais vídeo aí Pra vocês que tá acompanhando aí Deixa aquele joinha Compartilha com os amigos aí E comenta o que você tá achando dos vídeos aí Tá vendo? Não sei se você tá achando dos vídeos aí Pessoal E comenta o que você tá achando três vídeos aí E comenta o que você tá achando dos vídeos aí O que é isso? Aí moçada, uma pombinha pra nós fazer o frito aí na hora do almoço tem. Agora vamos desenroscar ali que ela enroscou. Pra nós pegar ali. Vocês viram aí que nós viemos acompanhando ela desde lá de baixo, lá da ceba lá. Deu um trabalho danado. E ainda vai dar mais trabalho ainda que enroscou na garrancheira aí ó. Pronto moçada, conseguimos tirar ali ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aí ó. Ah danada aí. Ó. O frito já tá garantido já hein. Olha aí ó. Bora descer lá pra ceba lá pra mostrar pra vocês lá a ceba da paca. Tá bonita a ceba. Aí ó. O frito já deu. O frito já deu. Tá bonita a ceba. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí moçada, foi mais uma pro frito Hoje tá sendo Dia movimentado moçada Sangrar ela aí Aí moçada, já deixa aquele joia Que hoje tá valendo a pena E o macuco tá lá pra cima Aí ó, tá piando Coisa bonita aí ó Uuuuh moçada Aí ó Mais uma pro frito, o almoço hoje já tá garantido Uma misturinha pra nós comer aí Agora vamos ver o que nós pega aí Ver se esse macuco chega perto E aí 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 Não deu nem tempo quase Não deu nem tempo quase E aí moçada Não deu pra filmar muito bem Mas eu vou mostrar pra vocês aí agora Vocês viram aí que nós ficou, ficou, ficou ali pra cima Nada Vai imitando, chamando, chamando ali E não veio Mudou pra cá ó Foi pro sal moçada Ó o macuco aí ó Tem muita gente que conhece aí como azulona também né Que comentou aí ó Aí ó Azulona aí ó Macuco Nós conhecemos por macuco aqui Aí moçada Olha que coisa bonita Caçada hoje Rendeu viu Hoje foi a ação do início ao fim aí Graças a Deus Olha aí ó Que coisa bonita Uma danada aí que Que mandou pro sal aqui ó Ó Aô moçada Aí onde é que ele tava aqui ó Ó Tava aqui Não deu nem pra Pra filmar aí ó Na hora que ele chegou Ali ó Mostrar direitinho aqui pra vocês Aí moçada Que coisa bonita aí ó No frito hoje o almoço tá garantido Graças a Deus Bora Pro rancho agora Pra fazer o frito aí do danado Aí ó Que coisa bonita Chique demais gurizada Já desce o dedo no like aí ó Comenta aí o que vocês estão achando do vídeo E compartilha com os amigos E aí E aí